Olá pessoas, sejam bem-vindos ao K-Ops, eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar criando nossas próprias funções Shell para melhorar nossa produtividade e ajudar com coisas específicas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Se você não se inscreveu, se inscreve, marca o sininho para você poder receber os alertas. Se você não viu os vídeos anteriores, eu vou postar os vídeos anteriores que a gente já cobriu muita coisa, tanto de Unix, de Git, de terminal, de Java, então vou estar postando esses vídeos todos para vocês e vamos começar aqui. Então a gente tem aqui um, deixa eu mostrar exatamente o que é que a gente vai ver hoje. Eu tenho, eu tenho, eu uso um framework no meu terminal chamado O mais SH e esse framework permite uma customização muito grande do terminal. Eu não vou estar falando dele em si, mas quando você ver meu terminal aqui, isso aqui é ele que permite fazer seu listo, essa navegação é ele que permite fazer isso. Em um vídeo futuro eu vou mostrar como a gente configura ele e como é que eu uso, isso. Mas hoje eu vou estar falando dos alias que ele tem. Então ele tem vários alias aqui, tudo isso aqui é alias. E o alias do Git era o que me interessava, porque ele tem muito alias do Git. E tem muito alias, tem alias demais, comandos inclusive do Git que eu nem sei, que eu não uso, mas tem comandos que eu gosto de usar, não que eu gosto, não é que eu preciso usar no meu dia a dia e ele tem muito alias para isso. Então é só que eu estava notando que a medida que eu precisava de um alias, eu não tinha todos eles decorados, eu terminava tendo que abrir, sair do terminal, parar o que eu estava fazendo, abrir essa página aqui da documentação do do O mais SH, para achar o alias. E eu me peguei não fazendo isso, porque era muito fácil para simplesmente usar um alias. Então eu terminei descobrindo onde está esse arquivo de alias, porque o O mais SH ele está no meu computador, ele está na minha estrutura de arquivo. Então eu fui atrás de onde estava esses alias, alias, porque para ele ter um alias que está no meu computador, que funciona no meu computador, esses alias tem que estar lá e tem que estar sendo lido pelo meu computador. Então eu descobri onde está o alias do O mais SH. E o alias do O mais SH está aqui, O mais SH, plugins, Git, plugin e pontos SH. E aqui você tem todos os alias. tem esse e tem um outro aqui, que é um os alias de diretório, que é o alias de LS, enfim, tem alguns outros alias aqui. Então a gente já sabe que a gente pode fazer esse arquivo, cat no arquivo, grep por um algo chamado do commit, por exemplo. E ele vai me trazer tudo que for do commit. Então dá para a gente fazer de uma forma bem simples aqui, que é criar uma função com isso aqui. Perfeito, né? Então a gente pode criar aqui uma função. Function eu vou chamar de catGrap, porque eu estou fazendo um cat e um grep. E aqui basicamente é o quê? que é um cat e o grep no primeiro parâmetro, que eu vou passar como primeiro parâmetro. E a outra função aqui, que é das do diretório e é um grep também no primeiro parâmetro. E aí então eu tenho que eu vou entrar aqui no meu bash, né? Que meu bash é quem está lendo esse arquivo especificamente. Então eu vou... quando eu executo o comando cat grep e eu passo algo, commit, ele pegou tudo, né? Eu posso passar git push e aí ele vai ler separado os comandos, tá vendo? O git separado, ele só está pegando o primeiro parâmetro aqui, porque é o que eu estou passando. Mas se eu quero que ele trazer tudo que tenha git push, eu passo o git push como entre strings, porque aí isso vai sendo passado como um parâmetro só. Não vai ser dois parâmetros, não serão dois parâmetros, vai ser só um parâmetro. E ele vai trazer tudo que tem git push. então só com esse comando aqui, eu consegui aprender os alias que eu mais uso, porque na hora que eu precisava usar um alias, um comando qualquer, em vez de eu usar o comando, eu fazia cat grep e aí eu fazia pull. Então eu via basicamente, rapidamente, o que é que eu quero fazer pull GL ou esse aqui que é maravilhoso, que é o git pull do branch específico que eu estou. Então eu não tenho que digitar o branch ou push do branch. Então aí eu aprendi muito com alguns alias. A maioria eu não uso desses alias porque tem muito comando que eu nem uso. Mas quando tem um comando novo, eu termino aprendendo esse alias assim. Só que existe um outro comando que existe o cat, né? Que a gente já viu que é cat o arquivo e o grep do filtro, né? Então por que que eu já criei um comando cat grep? Vamos agora permitir que ele que ele faça os dois, né? Porque eu também, como vocês já me conhecem, eu acho isso aqui muito digitação, né? É ter que digitar esse pipe grep me incomoda. Tá? Então como é que a gente pode fazer isso, tá? Qual a diferença do comando que a gente criou para esse aqui, tá? Esse aqui é um cat no arquivo fixo e o grep no primeiro parâmetro. Esse aqui é um cat em um arquivo que eu vou passar como parâmetro e um grep no segundo parâmetro que vai ser o filtro. Então a primeira coisa que a gente pode notar é que nesse aqui só existe um parâmetro e esse aqui vão ter dois parâmetros. O parâmetro do arquivo e o parâmetro do filtro. E esse aqui tem que ser um arquivo arquivo também. Não adianta fazer o cat em algo que não é um arquivo porque não vai funcionar. Tá? Então como é que a gente faz isso, tá? Então a gente vai fazer um if e a gente já viu no vídeo passado que eu consigo ver a quantidade de parâmetros passadas usando cerquilha, certo? Então isso aqui vai me dizer quantos parâmetros foram passados foram passados para essa função. Então eu vou dizer que eu quero que que a quantidade de parâmetros seja maior do que um. gt é greater than, maior que, né? É greater than, maior que. Então se a quantidade de parâmetros passados foi maior do que um, e o primeiro parâmetro é um arquivo, existe essa função aqui que é o traço é, ele vai checar se o arquivo existe, se aquilo é um arquivo. e se o primeiro parâmetro for um arquivo, então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um cat no arquivo, que é o primeiro parâmetro, e o grepe, pipe grepe, no segundo parâmetro, que é o filtro. Beleza? Se não for isso, faz esse cat aqui que a gente já fez. E eu tenho que fechar o if, que é fi, tá? Mas, então vamos olhar aqui. Se a quantidade de parâmetros passada for maior do que um, e o primeiro parâmetro for um arquivo, então imprima o arquivo, o arquivo, que é o parâmetro um, e faço o filtro no parâmetro dois. Se não, se esse if não for válido, ou seja, se a quantidade de parâmetros não foi maior do que um, ou seja, não foi dois em diante, ou o primeiro parâmetro não é um arquivo, eu quero fazer um cat no arquivo fixo, que é o arquivo do o mais sh, e fazer um grepe pelo primeiro parâmetro. Então vamos lá? Então vamos testar o primeiro, cat, grepe, properties, property. Show! Primeiro funcionou. E se eu não passo o primeiro parâmetro? Deixa eu dar uns entes a mais. E se eu não passo o primeiro parâmetro, eu passo o push, ele vai lá no arquivo do o mais sh para mim. A gente agora tem três aliases, três, desculpa, funções, que me permite customizar o meu terminal de uma forma que melhore minha vida no meu dia a dia. Isso é uma coisa que pode ser só sua, uma coisa que sua equipe tem necessidade, enfim, algo que vocês precisam fazer com muita frequência. Isso aqui eu trouxe muito específico da minha necessidade de dia a dia, mas isso facilmente pode ser um setup de uma máquina, isso aqui facilmente pode ser alguma coisa que você tenha que configurar no seu ambiente de testes, no servidor de testes, ou qualquer outra coisa que você precisa fazer. Você conseguiria usar esse script para automatizar a sua vida, digamos assim. Então, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado por ter assistido até agora. Se você gostou, me dá o legal. Se inscreve no canal, marca o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.